Fala, é esse que me Pois é, queria tanto ultimamente falar sobre isso Sei que ando meio estranho até admito Se for ver tá tudo bem, tá tudo lindo Mesmo assim não tô conseguindo te sorrir Não é se eu queira comparar você contra a pessoa Sei que o tempo não para, o tempo voa Então melhor eu ser sincero e te deixar voar Batera da vida, desarece amor A quem mereça ganhar A quem mereça ganhar Por que eu nunca Por que eu tive que puxar a cadeira pra você sentar E alguém apontar o carro pra você entrar Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Batera não mereça alguém tão dedicado assim E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vai, vai, vai Desculpa, 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 desculpa Pois é Eu já posso falar o nome É ele mesmo S.P. de Macapá Pois é Queria tanto ultimamente falar sobre isso Sei que ando meio estranho até admito Se for ver tá tudo bem, tá tudo lindo Mesmo assim não tô conseguindo sorrir Não é que eu queira comparar você contra a pessoa Sei que o tempo não para, o tempo voa Então melhor eu ser sincero e te deixar voar Batera da vida, desarece amor A quem mereça ganhar A quem mereça ganhar Por que eu nunca Por que eu tive que puxar a cadeira pra você sentar E alguém apontar o carro pra você entrar Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Não é que eu não mereço alguém tão dedicado assim E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vai, 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 vai Desculpa, desculpa Pois é Tchau 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 Tchau